Gol do Paiacan Futsal, gol de Joelson, depois de uma jogada bem trabalhada com o Deco, ele... Na estreia e mais uma vez, gol do Paiacan Futsal, Juan Camisa número 10. E Juan mais uma vez, gol do Paiacan Futsal, Juan Camisa número 10. Andes, mais uma jogada ali antes, deixando a medida para o garoto do Paiacan Futsal. Gol do Paiacan Futsal, gol do garoto do Camisa número 9. Gol do Paiacan Futsal. E lá vai Deco, faz mais um Deco, faz um certo gol do Paiacan Futsal. Bate mais uma vez, Juan, faz mais um para o Paiacan Futsal. E tá mais um aí, mais um gol de Juan, virou festa. Descendo pelo placar de 9 a 0. Mais um gol do Paiacan Futsal. Dez. Dez Paiacan Futsal, gol de Anderson Camisa número 20. Bate forte, Jóelso faz mais um que o Paiacan Futsal. Vai! Vai! Obrigado.